Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando academicamente e o tema de hoje, inovação no mundo corporativo. Um tema amplo e relevante. Eu não estou sozinha, já já vou apresentar os nossos convidados, mas antes, roda a vinheta. Pois bem, inovação no mundo corporativo. Quem está aqui hoje com a gente, professor Tiago, para responder essas perguntas sobre esse tema tão relevante? Aliás, olá, Johanna, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Tema muito importante. Se eu fosse você que está em casa, nos assistindo, em qualquer lugar, na verdade, no ônibus, no carro, não saia daí, porque hoje nós temos aqui nosso querido professor e coordenador dos cursos da área de ciências empresariais, professor Alexandre Guedes. Professor, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante. Temos mais convidados. Mais convidados. Ele, Steve Neves, que é do quarto ano de teologia. Seja muito bem-vindo, Steve. Obrigado, Johanna. Obrigado, professor Tiago, professor Alexandre. E eu acredito que posso estar acrescentando que vai ser um bate-papo para crescimento. Para mim também, afinal de contas, estou aí concluindo o quarto ano. E a gente está lidando também no contexto eclesiástico com demandas que envolvem ocupar ativismo, de certa forma, administração. Então, acredito que vai ser muito bom. Legal. Ele me apresentou e agora eu quero te apresentar mais que já conhecido por vocês, o professor Tiago Santana, que é o nosso coordenador de pesquisa e extensão. E aí, professor, inovação no mundo corporativo. Olha, é um tema que ganha cada vez mais relevância. Aliás, nós só trazemos temas assim aqui, né? Claro. Não tem nada que não seja de relevância aqui. É isso mesmo. Mas o que eu gostaria de começar, perguntando para o professor Guedes. Vamos lá. Guedes, quando a gente fala de inovação no ambiente corporativo, eu estou falando de grandes empresas, megacorporações, supercorporações globais. Multinacionais. Ou será que isso também consegue, multinacionais, né? Ou será que isso também consegue ser trabalhado ali nas empresas menores? Pode ser compreendido e aplicado pelos que querem empreender? Vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem que entender direitinho o que é inovação. Ótimo. Então, assim, vamos começar por aí. E para ficar uma linguagem bem tranquila, acessível a todo mundo, pense no seguinte. Inovação é aquela ideia diferente que, quando implementada, agrega valor àquilo que está sendo feito. Ou seja, consegue, através de uma ideia diferente, resolver problemas, dar soluções ou trazer novas possibilidades, quando ela consegue ser colocada em prática. Ou seja, solucionar problemas. Colocar em prática. Através de algumas ideias diferentes. De ideias diferentes. Tem que pensar fora da caixinha. Então, quer dizer que isso nós podemos aplicar em vários ambientes. Em qualquer tipo de contexto, de tipo de organização. Às vezes, até no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, também é possível você trabalhar bem a questão da inovação. Por essa perspectiva, me corriga se eu estiver errada, inovação não é apenas uma ferramenta palpável. Mas ela pode vir por meio de uma conversa, de um procedimento. Um insight. Um insight. Você acabou de ter um aqui agora. Aí eu. Nós vamos. Pois é. Não, na verdade, assim, é isso mesmo. Acho que as ideias, elas fluem justamente por conta, muitas vezes, do tipo de conversa que você tem, o ambiente onde você está, as possibilidades, a oportunidade que muitas vezes é dada para você pensar. E pensar de uma forma diferente. Isso que é o interessante da inovação. E aí a gente vai entrar no campo do exercício da criatividade. Que também é uma outra coisa interessante a ser trabalhada, né? Criatividade é isso também. É justamente trazer insights, ideias novas para soluções de problemas que já são antigos ou novos problemas. Também está dentro do campo aí da criatividade. E isso vem pela soma também de conhecimento, né? Você falou de criatividade, eu já me identifiquei aqui porque vai de encontro com a minha área. E é incrível porque no processo de criação, criativo, às vezes no ócio, tem um autor que defende muito isso, que no ócio a criatividade aflora. Você está ali, aí você lembra de alguma vivência, vem um insight, você soma e chega a algo novo. Então, isso também é importante ser colocado. Porque quando a gente pensa em inovação, as pessoas pensam que ela pode partir totalmente de algo inédito. Mas ela pode ser gerada de algo que já existe com uma nova perspectiva ou uma nova aplicabilidade. Com certeza. Então, olha só que interessante. Já pararam para perceber que às vezes a gente está naquele momento, por exemplo, o banho. Que a gente desconecta, desliga do cotidiano. E é justamente esse momento que o cérebro tem chance de dar aqueles estalos, né? Os famosos estalos. É justamente por isso, porque de certa forma, quando a gente está preso às rotinas, às obrigações do dia a dia, a gente tira um pouco a chance do cérebro ter oportunidade de vagar um pouco, né? De, de repente, passar por caminhos que nunca passou. E aí, na hora do banho, a gente tem os insights aí, os famosos insights. Steven, quero atravessar agora aqui a mesa e conversar um pouquinho com você ali. Vamos lá. Inovação e teologia, conversa as duas coisas. Você, na perspectiva de um quase teólogo, estamos lá no quarto ano, como você enxerga esse casamento e a importância de dentro desta área, que para nós é tão preciosa, a inovação está presente? A gente está falando de um podcast. Eu olho o podcast, de certa forma, como uma ferramenta de inovação também para a comunicação. Eu acho que meios de comunicação no sentido de inovação faz muito sentido para o ramo teológico. Agora, quando a gente fala de princípios, quando a gente fala de coisas que são mais sólidas, que dificilmente quebraria com um pequeno martelo de insight, eu acho que talvez é mais difícil desenvolver esse tipo de ideia. Entretanto, a gente vê blocos gigantescos, como o que aconteceu com a igreja no movimento milerita, e o insight acontecendo por meio de Samuel Snow, e a gente chegando nessa amplitude, nessa, não inovação, mas talvez nessa compreensão maior do que seria a verdade para os últimos tempos. Mas falando ainda sobre a sua pergunta, se inovação e teologia caminham juntas, eu acredito que sim. Nesse sentido de comunicação, no sentido de aprimoramento de ferramentas para... Para comunicar um princípio que não muda, por meio de uma ferramenta nova. Com certeza. E eu acho que a própria maneira como a faculdade conduz as coisas no que diz respeito a matérias curriculares, no que diz respeito aos conteúdos, de certa forma, por meio de chás teológicos, por meio de semanas teológicas, são maneiras também de você inovar o modelo fechado, sala de aula, para algo mais aberto, algo mais descontraído. Então, acredito que sim. Eu penso também, nessa área ainda, na teologia, que realmente tem que preservar os princípios, mas é aquela história, você mantém aquilo que é essencial, mas a forma de comunicar isso pode ser trabalhada de muitas maneiras interessantes, e pensando especialmente no tipo de pessoa que vai ouvir essa mensagem. Então, às vezes a gente tem que ajustar a forma de como vai comunicar, mas o conteúdo vai permanecer. O senhor falou algo muito importante agora, a questão do nicho. Talvez, na minha cabeça agora, conversando aqui, seja difícil para mim conseguir sistematizar mais um pouco as ideias, mas me veio um insight, a gente falando de inovação, me veio um insight aqui, de uma experiência que eu tive no voluntariado que eu tive no ano passado. E uma das maneiras que eu pude apresentar estudos bíblicos para alguns não-adventistas foi criando um grupo de RPG de mesa. Eu sou meio nerdola, assim, né? Gosto muito dessas coisas. Então, a gente fez um sistema RPG baseado no estudo de Apocalipse. Uma releitura da dinâmica dos elementos simbólicos do livro de Apocalipse, trabalhando aqui com aquela gurizada do ensino médio, o ensino fundamental. E era uma forma de cativá-los, a gente criar relacionamento, e a partir dali a gente também introduzir o estudo bíblico. Ao fim, eu tive o prazer de poder entrar nas águas junto com um aluno desse grupo. Uau! Que ao final do ano se batizou, então é sensacional. Surpreendente! Professor Guedes, vamos fazer uma análise. Isso é inovação? Olha, sem dúvida. Toda possibilidade de você usar a sua criatividade para que você consiga, de alguma forma, dar solução para um desafio, é uma maneira diferente de pensar. Portanto, é inovação. Olha só que legal. De uma forma totalmente diferente, mantendo a filosofia, mantendo os princípios, abordou de maneira totalmente inesperada um grupo que talvez não queria entrar em contato com esse tipo de conteúdo. E eu diria mais. Hoje, numa sociedade onde a gente é constantemente bombardeado por informação, pelo TikTok, pelo Instagram, por todos os meios de comunicação, hoje dificilmente a gente consegue falar, eu diria com uma mentalidade dos anos 2000, bem no iniciozinho ali, talvez anos 90, dificilmente a gente consegue cativar. Porque como é que a gente consegue competir com a inovação da informação rápida que você apenas arrasta o dedo? É ter atenção. Tem que tornar interessante. Aliás, já fica o convite, né? Para quem está interessado em participar conosco, o chat está aberto aqui, manda para nós como você faz a inovação, a gente quer ver como você trabalha a inovação. Várias ideias, insights para diferentes desafios, como você já inovou na sua vida, na vida acadêmica, por exemplo. Vida acadêmica, vida pessoal, vida profissional. A gente tem essa curiosidade também de saber quem está do outro lado. Com toda certeza. Como pensa a inovação e como aplica a inovação. E quem sabe a gente anota umas boas ideias aqui, isso é legal. Trocar ideia é bem interessante. A gente aprende também. Aprende. Muito. Bom, professor Guedes, então falando um pouquinho da inovação, como a gente parte, de onde a gente parte a criação do pensamento inovador? Eu quero começar a inovar. Eu começo de onde? É do nada, é só... Tem que esperar brotar alguma coisa, vou sentar debaixo do chuveiro, então fica lá duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito horas até brotar um insight, ou tem alguns caminhos para isso. Exatamente, né? E a conta de água e luz também, nem contamos com isso, mas enfim, existe uma trajetória para isso? Então, olha só. Claro que quanto mais complexo for o tipo de solução requerida, maior a necessidade de você também ter contatos com conhecimentos diversos, conhecimentos que vão sobrepor um ao outro, e aí vai ficando também mais, tem mais a necessidade de um aprofundamento, de contato com coisas também, que vão te dar uma base para você pensar diferente. Então, sim, existe uma necessidade de você percorrer etapas, né? Então, assim, eu digo sempre, a influência do meio ajuda consideravelmente. Então, se você está num meio onde você tem liberdade de pensar diferente, isso ajuda bastante nessa construção. Uma outra coisa é, existe um entendimento, né, que a gente tem que tomar cuidado com algumas situações que nos limitam. Por exemplo, pensar de vez assim, eu não sou criativo, não sou inovador. E vai colocando isso na cabeça... Segmentando. Exatamente. Aí fica aquela dificuldade de você sair, porque você não acredita, não vê a possibilidade de você ser criativo ou ser inovador. Então, isso é preocupante. Outra coisa também na inovação é o sentido de que, ah, eu não posso errar. Não posso errar, porque se eu errar, eu tenho que acertar de primeira, senão eu... Isso acaba limitando a minha possibilidade de ser criativo também e de ser inovador. Veja que criatividade e inovação estão bem próximos aí, né? Uma outra questão também é aquela preocupação de que, ah, e se eu errar, serei punido? Né? E aí, por isso que eu falo do meio, que é importante. Por exemplo, algumas corporações, vou dar um exemplo aqui de uma que eu admiro muito, a 3M. A 3M é uma empresa que os funcionários, eles trabalham, eles são contratados para viver uma cultura organizacional onde as pessoas têm que ser inovadoras. Tanto é que a 3M, ela garante que, pelo menos 15% do horário do funcionário é para ele não fazer coisas operacionais, para pensar em inovação. Então, a empresa... O tempo necessário para isso. Então, a empresa paga para uma carga horária desses funcionários, 15% dessa carga horária vai ser só para pensar diferente. Então, isso é bem interessante e também é uma forma de facilitar e, de alguma maneira, também permitir que as pessoas percorram esse caminho necessário para se tornar uma pessoa inovadora. E aqui, nota de rodapé para quem está nos assistindo, indicação de livro que é de um sociólogo chamado Domênico de Massa, ele que defende que a criatividade aflora no osso. A 3M não fala assim, ah, deixa um tempinho aqui para vocês. Não, gente, isso tem base, conhecimento, pesquisa, extensão. Então, eles fazem isso com base no conhecimento prévio. Então, o ócio criativo é a dica do livro que vai falar que você precisa ter esses momentos e é por isso que a empresa talvez adote essa metodologia dentro da sua filosofia para incentivar ainda mais a criatividade para que aconteça ainda mais inovação nos produtos que elas fazem. E veja, Johanna, a 3M tem um case super de sucesso, não sei se todos conhecem, mas é o famoso post-it. Aquele amarelinho que muitas vezes a gente pega, cola, escreve alguma coisa e cola em algum lugar. Mas, na verdade, aquele projeto inicialmente era para ter uma cola que não fosse, que não sujasse. Então, foram tentados várias fórmulas até que falaram olha, não está dando certo, vamos deixar de queda. Até que um músico decidiu pegar aquela cola, colocar em papeizinhos e colocar na partitura. E daí saiu a ideia da utilização do post-it. Que hoje vende até... E que a marca virou o nome do papelzinho de colar. Exatamente. Que é o papel colante que é post-it. É, ninguém conhece esse nome. Algumas marcas são assim. Mas, então, medo de errar é um dos passos. É claro que o erro, quando a gente fala do erro, é um erro controlado. Sim, logicamente, a gente não vai ser, né, deixar a coisa fluir para ter prejuízos. Mas tem que ser estimulado. Estimulado. Vamos atravessando de novo a rua aqui, passando ali, né, para o nosso Stephen. Medo de errar. Você, como acadêmico, consegue calcular o erro? Você passou por uma educação, a gente vai até trazer alguma coisa que é importante, né? Porque quando a gente fala de mentalidade, passa pela educação. Muitas vezes nós somos criados para não inovar e somos criados com medo do erro. Para você, o erro calculado, não calculado, medo, vamos falar um pouquinho sobre isso na sua vida pessoal e acadêmica. Eu acho que vai depender muito da situação. É muito, eu acho que ecoa muito aquela ideia da criança que o ouvido do pai não coloca o dedo perto da panela quente porque senão vai queimar. E aí, ah, mas eu acho que não vai queimar comigo. Aí você vai lá e tenta. Muitas vezes, eu acho que o ser humano, ele gosta de testar os limites, mesmo tendo um aviso prévio das consequências, desses limites. E muitas vezes, por não saber, e muitas vezes, ele não faz, sabendo que vai dar errado. Eu acho que na vida acadêmica é a mesma coisa. A respeito de inovação, sim, e eu posso utilizar até o exemplo que eu dei anteriormente, durante todo o meu processo de ano, não foi simplesmente iniciar a ideia e pronto, bombou e deu tudo certo. Teve vários altos e baixos nesse processo de dois semestres. Momentos onde eu percebi que não era não era prioridade o encontro do jogo em si, mas era necessário eu sair para conversar com eles. Era importante eu chegar lá no quarto e, às vezes, precisar corrigi-los de alguma coisa. Às vezes, precisar abraçar mesmo e chorar junto com eles. Então, eu precisei chorar também, simbolicamente falando, no que diz respeito a você saber compreender que esse processo de errar, ele é inevitável. Inevitável. E, para a minha vida pessoal, abrindo o coração aqui para a galera que está assistindo, eu tenho muito medo de errar. Muito medo de errar. E é interessante porque eu fico triste porque eu estou triste porque eu errei. Desencadeia. E é interessante essa dinâmica como é como é que elas se encontram porque é como se um algoritmo inconsciente me impulsionasse a entender que eu não posso errar. E aí, a gente entra naquelas técnicas de a gente colocar na mesa o que é certo e o que não é verdadeiro. O que é falso, o que é verdadeiro. Isso aqui é coerente, isso aqui não é coerente. E aí, você ponderar e viver em paz em relação a isso. Olha que legal. Professor Guedes, acho que isso também traz a questão da aprendizagem. Com certeza. O processo de empreender envolve a partir do erro, quando há o erro, o erro quando eu falo, a falha naquela tentativa, a aprendizagem. Isso também é válido no pensamento, na construção do planejamento. Instrumentos para poder aprender caso a falha aconteça. Veja, é atribuído a Edson, Thomas Edson, eu acho, se eu não me engano, que quando você erra, você aprende que aquele caminho é o que você não deve tomar dali em diante. Então, quando a gente erra, a gente está aprendendo, sem dúvida nenhuma. É claro que a gente tem que tomar um cuidado para saber em que situações, como o Tiago falou, a respeito de ser um risco calculado. Mas faz parte da aprendizagem, sem dúvida nenhuma. E assim, a gente tem que entender que no sentido de inovação, a gente tem tipos diferentes de inovação. Por exemplo, a Johanna mencionou, nós temos a inovação que é aquela que é incremental. Então, são pequenos ajustes para melhorar cada dia mais. Por isso que quando você menciona, olha, eu demorei dois semestres para fazer algo diferente que realmente causasse um impacto, é esse processo. E dependendo do nicho, como o senhor falou anteriormente, vai acontecer de ter mais mudanças também. Exatamente. Então, assim, a ideia de que eu vou fazer ajustes ao longo do tempo, vários ajustes, até que eu chegue num momento onde eu perceba que, olha, agora está trazendo resultados. Mas também tem os outros formatos de inovação. Nós temos inovações que são caracterizadas como aquelas que são radicais. Inovação radical é uma mudança completa. É disruptura. É. No caso corporativo, existe uma diferença entre a inovação radical e a disruptiva. Por quê? Porque na radical você realmente provoca uma mudança. Então, é aquela do LP para o CD. O CD, para o streaming. Isso aí. E na disruptiva, pela visão corporativa, você inicia pequeno, dentro de um segmento, mas aí vai tomando uma dimensão tão grande dessas transformações que você agora consegue competir com as grandes e descontinuar aquela grande e ela perde esse mercado. então assim, a disruptiva tem a ver com a possibilidade de você crescer e também aniquilar os seus concorrentes. Interessante. É a destruidora. É aquela... Ela acaba com todo o segmento, a gente fala de toda a cadeia. Ela vai terminar com toda a cadeia de produção. Então lá, por exemplo, eu estou trabalhando nos CDs. Toda uma cadeia de indústria foi formada. Aí vem agora toda a digitalização não tem mais necessidade. É a mesma coisa das máquinas fotográficas antigas, que requeriam aquele filme, a famosa Kodak e tal. E de repente vem uma tecnologia das câmeras digitais, não preciso mais de nada dessa cadeia. então muda completamente e aí toda essa cadeia fica sem... Exatamente. Eu acho que para alguns colecionadores ainda serve. É verdade. Ou para saudosistas que agora voltou à moda, por exemplo, o LP. Os saudosistas nostálgicos. Agora, por exemplo, eu fui olhar e está muito caro comprar um LP novo. Pois é. Voltou à moda ali e para quem gosta... Vira um artigo de luxo. Exatamente. Agora tem que ter um bom dinheiro para investir. Essa competitividade, essa busca pelo novo, eu vejo ela de maneira muito positiva. Algumas pessoas se assustam, né? Eu amo inovação, eu amo tecnologia. Eu acho que quando ela é utilizada ao nosso favor e aqui a gente teve bons exemplos, ela vem para somar e com uma força muito grande e ainda mais quando a gente conversa com novas gerações. Nós temos um episódio aqui sobre novas gerações, você pode procurar aqui na nossa playlist, você vai entender melhor do que a gente está falando. E eu vejo como um ponto muito positivo. Tem pessoas, que elas se assustam. E tem uma frase, eu amo frase de efeito, gente. Na minha maneira de aprender, anota, não é minha, mas eu gosto bastante, fala assim, a única constante é a mudança. Olha que interessante. A única constante é a mudança. Mas, princípios não se alteram. Eu acho que é o que eu pego bem de resumo da nossa conversa até aqui. As maneiras de comunicar, de estar falando, de estar levando isso para as novas gerações, para as pessoas, para os ambientes corporativos, educacionais, para a minha vivência em grupo. Tudo isso é válido, mas os princípios estão ali. Talvez algumas pessoas se assustam com a inovação quando elas acham que ele pode interferir no princípio. Você concorda com isso? Você acha que algumas pessoas que se assustam, talvez o medo dela é nossa, eu estou tão presa aqui, estou tão nostálgico. por exemplo, eu acho o máximo fita cassete. Eu vim de uma geração que eu passei, de 95, entreguei minha idade aqui, você calcula aí, e aí você pega celular, mas ainda tem aquele contato com algumas coisas que eram da geração anterior. Então, eu sou apaixonada por vídeo cassete, mas eu amo as filmes também, plataforma de streams. Com certeza. Então, eu acho que algumas pessoas tendem a se assustar em função disso. É a minha visão, me corrijam se eu estou errada, porque a gente está aqui em um ambiente de aprendizagem também. Eu veria como uma cerca. Eu veria como uma cerca em volta daquilo que não se pode mudar. E aí é o medo da gente cair no erro de, quem sabe, alterar aquilo que não se deve mudar. Então, se não tomar cuidado, tem também como cair no erro dos extremos, mas eu acho que ele é bem invisível nesse sentido. Eu olho para, agora falando da área teológica, você falou disso, eu só lembrei logo de cara do exemplo dos fariseus em relação a Jesus Cristo aparecendo e ele apresentando a mesma lei que eles estudam desde pequeno e agora eles não entendendo. Não, pera lá, ele está quebrando a parada de cuspir no chão, ele está dizendo que agora eu posso resgatar a minha ovelha que está caída, que eu posso curar, que eu posso fazer um monte de coisa. Como assim? Pode fazer isso? Aí ele chega lá e fala assim, pode porque eu sou o senhor do sábado e eu tenho... Então ele chega lá e inova toda essa performance que eles tinham de apresentar a lei para o povo, uma lei que ela é totalmente cercada por regras que eles mesmos ditam e aí chega Jesus Cristo lá, não de uma maneira inovadora, mas aquilo que Deus já tinha apresentado para eles desde a época de Moisés, só que tinha sido esquecida pelas barreiras que a gente cria em realidade daquilo que a gente tem medo de mudar. Mas isso é uma inovação, porque ele está resgatando a verdade a partir de uma metodologia. Que é o que eu falei do conhecimento prévio. Essa é a inovação, exatamente. É resgatar aquilo a partir de uma linguagem, a partir de uma abordagem que se perdeu e isso é uma forma de nós analisarmos. Como o professor Guedes colocou aqui, o professor pode me corrigir, observamos uma realidade, vemos os problemas e solucionamos. E ali nós temos um exemplo, claro, guardar as proporções de uma inovação, porque a forma de falar isso, a forma de colocar e quebrar o paradigma, quebrar o paradigma daquilo que era errado, para o que é certo e já era certo antes. Por isso que o princípio se mantém. E a solução para o desafio ela é colocada à mesa, que é o que impulsiona a inovação, como o professor falou aqui no início. Ela vem como, não para atrapalhar o processo, mas para ser ali uma solução para desafios que estão sendo recorrentes. Olha só, a gente precisa voltar os olhos, lá na época de Jesus, a gente precisa voltar os olhos para como de fato aqui tem que ser guardado. Então, tem um desafio, eu vou mostrar para vocês como deve ser feito. eu não vim abolir, eu vim para cumprir, eu vim mostrar para vocês como é que se deve cumprir, olha que incrível. Eu acho que o exemplo hoje prático é na indústria alimentícia. Fazendo uma transposição totalmente aqui, hoje nós sempre falamos de alimentação saudável, isso é um fundamento, uma base, só que no mundo corporativo a alimentação saudável vem ganhando força. Acho que o Sr. Guedes pode até dar mais exemplos ali e é um resgate daquilo que era uma alimentação voltada para produtos orgânicos, produtos que não causam tantos impactos na natureza, resgatando aquela ideia, olha, ultraprocessados são perigosos e nós estamos voltando. E isso é considerado hoje inovador, não é isso, professor? Nós temos empresas inovadoras que resgatam aquilo que era o normal. Na verdade, assim, existe uma questão bem séria que é a hipervalorização daquilo que é novo. Então, assim, vamos separar as coisas. Inovar não é simplesmente você promover sempre coisas novas, especialmente no que diz respeito à tecnologia. Esse ambiente tecnológico às vezes acaba dizendo que sempre tem mais potência, tem mais gigabytes, terabytes e tal e acaba que parece que tudo que é novo é bom, mas a gente vai descobrir que nem tudo que é recomendado, porque nós temos aí situações bem claras de mercado onde as pessoas são conduzidas ao consumo com esse discurso de que, olha, faça, compre o novo, compre o novo que é melhor e as pessoas vão ser levadas e cria-se uma cultura aí. Mas, de verdade mesmo, a gente entende que temos que tomar um cuidado porque nem sempre esse impulsionar na direção daquilo que é novo é o melhor. E as pessoas estão voltando para esse segmento de alimentos justamente porque comprovaram no corpo, na saúde, que nem tudo que era industrializado, facilitado, que não dava trabalho, fazia bem. E a gente está descobrindo que os alimentos mais integrais, que a gente faz em casa, na hora, fresquinho, esses proporcionam realmente saúde. mas tem um outro aspecto também que é essa questão, até eu notei aqui para não esquecer, parece que inovação é só tecnologia. Não é. A gente viu no exemplo dele aqui que ele foi criativo a ponto de pensar num jogo de tabuleiro para alcançar uma coisa que normalmente não se usa em jogos de tabuleiro. e essa ideia de que só tecnologia é novo ela não funciona bem. Então, assim, eu posso inovar cuidando da minha saúde. Eu posso inovar pensando numa outra maneira de, por exemplo, fazer um exercício físico, usando o meu ambiente de trabalho para, de alguma forma, buscar saúde. Então, tudo isso são maneiras diferentes de inovar. Não tem a ver só com tecnologia. Claro, se você tem um aplicativo que te lembra, te dá as orientações de como fazer, ótimo, use isso. Mas a gente tem que tomar cuidado para não achar, primeiro, que tudo que é novo é muito bom e que só é o tecnológico é inovação. Muito bom. Excelente. Olha, muita aprendizagem. Muito. Vale a pena assistir, né? Você, aliás, pode voltar aqui no nosso canal que tem vários episódios e tem episódio falando sobre inovação também ali na área educacional. Uau, nichado ali, ó. Bem nichado. Específico. Bom, professor Guedes, caminhando um pouquinho mais aqui, quais são as áreas hoje onde nós conseguimos enxergar um pouco mais essa ideia da inovação? O professor disse que não é só tecnologia, e eu concordo, a gente consegue observar outras áreas, mas hoje vamos pensar em um jovem que quer fazer administração, ciências contábeis, ir para a área das ciências empresariais, ele já quer entrar aqui com foco. Quais são as áreas hoje que demandam de profissionais que buscam essa inovação? Veja, toda escolha profissional, eu quero fazer um curso, quero fazer, vai, necessariamente vai ter que alinhar alguns aspectos aí. Primeiro, eu tenho predileção por essa área, eu gosto dessa área, eu tenho prazer em falar, em trabalhar nessa área, isso conta muito, e vai tornar você uma pessoa própria, né, assim, alinhada com essa profissão que você está escolhendo. A outra coisa é com o que eu estou me fundamentando em termos de conhecimento, tá? Então, uma boa formação bem desde o início, ou se você não teve a oportunidade de ter uma boa formação no início, passe a fazer essa construção agora, né? Pra quê? Pra que você aprenda a aprender. E isso é fundamental no que diz respeito a habilidade necessária pra esse mundo corporativo atual. Então, assim, você aprendendo a aprender, independente da sua profissão, é um passo bem largo na direção do sucesso. Agora, é claro que isso precisa de um método, né? Precisa, às vezes, de um acompanhamento e tal. E também precisa de um objetivo. Então, por exemplo, quando eu estabeleço que quais seriam, né, as minhas preocupações pra eu ser um bem-sucedido, uma pessoa bem-sucedida na minha profissão. Hoje em dia, eu tenho que olhar pro mercado e verificar o que o mercado está buscando. E sem dúvida nenhuma, por exemplo, conhecimento sobre novas tecnologias, as inteligências artificiais, saber analisar os dados, saber fazer perguntas a esses dados, né, vão ajudar você em qualquer uma das profissões que vocês escolherem. Ah, vai ser trabalhar na área de saúde. Ok. Você sabendo aprender, né, aprendendo a aprender e saber como utilizar esses ferramentos tecnológicos para o seu crescimento profissional, você vai estar se destacando e com um risco muito grande de ter bastante sucesso. agora, se você não gosta do que faz, se você está achando que só vai ganhar dinheiro, ah, eu vou trabalhar agora com mineração de dados, com cursos extremamente tecnológicos porque eu quero visão, estou visando dinheiro. Sem ter uma predileção, sem ter uma base e sem ter um objetivo alinhado, todos esses fatores alinhados, não pode ter o melhor curso inovador. Você não vai ter sucesso. Você tem que gostar. E aí você vai buscar ferramentas para isso. e essas ferramentas serão inovadoras. Muito bom. Então, nós temos que avaliar as nossas habilidades, competências, ver o que temos a afinidade para aí sim aprimorar isso no ambiente acadêmico e começar a inovar a partir dela. Isso que eu tiro de lição. E vai fazendo testes, sabe? Será que eu sou bom nisso? Vou fazer um pouquinho parecido. Saindo do medo de errar para poder... Exatamente. Inclusive, eu descobri o que eu gostaria de fazer em um curso que não era para mim. Eu fazia engenharia elétrica e eu descobri que eu não queria ser engenheira. Tinha, sei lá, a cerimônia do capacete e o Hanna vai falar por toda a turma. Opa! Vai ter... E desde criança já mostrava que eu tinha afinidade mais com a área de comunicação, mas eu admirava muito a área de engenharia em função do mercado que meu pai trabalhava e atuava. Então, eu gosto da área de gestão que dá para também ser linkada com a área de comunicação, mas eu achava que se eu fosse engenheira a área de gestão ela seria muito mais ampliada. Eu tinha essa visão. E aí, no Cujunharia eu percebo não, eu quero ser jornalista. Olha que mudança brusca. Então, às vezes, o medo ele é importante, ele é uma cerca, ele às vezes te resguarda. Mas coragem não é ausência de medo. Coragem é ter medo e enfrentá-lo. Então, eu enfrentei a mudança de curso em prol de algo que eu realmente gostaria de fazer e eu sou muito feliz na minha profissão. É muita filosofia para uma podcast. Mais uma frase para anotar depois. E honrando em suas frases. Seria possível ainda, antes de fechar a janelinha, o professor falou aqui algo muito interessante sobre fazer aquilo que gosta, fazer aquilo que ama e eu pelo menos entendi na contemporaneidade. Exato. E eu acho muito interessante porque hoje quando eu olho para o mercado, eu olho para o meu ciclo social de amigos que eu tenho em Manaus, minha cidade natal, outros amigos que eu tenho aí pela parte do Brasil, de como deu um estouro assim, exponencial no que diz respeito aos custos digitais, sobre seja seu próprio patrão, sobre ganhe ganhe seu dinheiro em menos, sei lá, 5K em menos de 3 dias ou alcance seu primeiro milhão em menos de 1 ano e aí o senhor falou sobre essa percepção mais gananciosa, mais dinheirista, e em realidade a negação da importância do estudo. Porque hoje o que se percebe é não vou fazer faculdade porque eu quero ganhar dinheiro. isso é uma não querendo ser o entrevistador, mas fazer uma pergunta sincera, o que o senhor acha sobre isso? Seria uma inovação? Seria uma nova forma de pensar? É um retrocesso? Porque hoje é basicamente isso que boa parte da gurizada pensa. Eu imagino que boa parte até faça faculdade porque os pais orientam a fazer e não porque necessariamente querem fazer. Bom, eu vejo da seguinte maneira. É possível não ter faculdade e ser bem sucedido naquilo que você faz? Sim, é possível. Bill Gates é um exemplo. A gente tem vários nomes aí de pessoas e às vezes até pessoas que optam de repente por exemplo nós temos hoje agora um mercado de pessoas que trabalham com conteúdos digitais e nem todas essas pessoas buscaram a formação de faculdade essa coisa toda e tal. Beleza. Porém todas essas pessoas tiveram que inovar de alguma forma e para conseguir esse objetivo algumas pessoas tiveram que exercer muito das suas qualificações pessoais das suas competências mas lembra que competência tem uma siglazinha do chá o chá é a junção de conhecimento de habilidade e de comportamento ou seja, atitudes por isso o chá. e eu vejo o seguinte se você consegue alinhar todas essas conhecimentos habilidades e atitudes tem muita chance de você ser bem sucedido naquilo que você faz mas ele não teve a formação de uma faculdade mas teve outra formação certamente ele buscou aprimorar seu conteúdo exceto aqueles que só fazem graça e ganham porque tem adeptos que gostam dessa graça mas também é uma forma de atuar aqueles que trazem alguma coisa de consistência porque eu vejo assim a importância da inovação de contribuir com a vida das pessoas de como de alguma forma eu vou solucionar problema de pessoas e esses problemas tem de todo tipo tem problemas emocionais tem problemas de saúde enfim uma série de possibilidades problemas de transporte enfim então assim é possível sim e essa mudança de enxergar é que assim vira tudo a gente tem uma sociedade que gosta muito de modismos não funciona não funciona com todo mundo aliás existe só fazer uma observação funciona com poucos bem poucos isso eu ia chamar atenção agora ah por que que está se criando porque colocam pessoas que são ícones que são realmente bem sucedidos nisso e aí todo mundo a gente poderia chamá-las de exceções completamente mas são são referências e aí o que acontece por eu admirar alguém eu quero ser alguém esse alguém só que eu não tenho as mesmas características não tenho as mesmas conhecimentos nem as habilidades os meus recursos e às vezes até a questão comportamental mesmo as minhas atitudes são diferentes mas eu admiro então eu busco então a gente tem que tomar bastante cuidado eu não digo que seria uma inovação essa busca por vezes de buscar de trabalhar em cima de um projeto de vida que tire totalmente a possibilidade de você construir conhecimento viver uma vida mas eu vejo uma inovação de você testar caminhos antes de tomar uma decisão por exemplo eu posso verificar se eu sou um bom conteudista em termos de internet fazendo testes no dia a dia do meu trabalho do meu cotidiano e verificando se eu sou bom nisso antes de transformar isso em uma profissão para eu não correr o risco de com medo ou com a cerca enfim chegar à conclusão de que eu estou correndo riscos a mais do que eu precisava mas a gente tem que tomar um cuidado com isso nem tudo é inovação e a gente tem que tomar bastante cuidado para não seguir modismos que aí a gente acaba tendo problema e o último parêntese aqui cria-se uma dicotomia como se para empreender não pode fazer faculdade e quem faz faculdade sabe e não é necessariamente assim não é necessariamente isso é um caminho muito estranho na verdade é um caminho ali que mostra que muitos jovens estão inclusive entrando no desalento eles buscam esse caminho e aí vem frustração isso é tema para outro episódio pode notar por isso a geração do neném nem estuda nem trabalha é o argumento em quatro anos não ganhei dinheiro sendo que a faculdade também ela não prometeu isso mas faz parte da formação do cidadão do profissional para poder inovar inclusive criando ferramentas exatamente porque o feeling do empreendedorismo os comportamentos as técnicas os recursos eles estão somados a esse conhecimento que vem no nível superior ou não como o professor Guedes colocou aqui minha mãe ama estudar meu pai não quis estudar eu amo estudar e gosto de empreender porque eu tive esses dois exemplos em casa e eu sempre quando me pegava a pergunta do Steve foi muito boa eu ficava assim gente por que fazem essa dicotomia não é isso nem aquilo entende você pode fazer um nível superior e querer empreender ou então fazer um nível superior e não querer empreender e não ser ter o primeiro milhão em cinco meses três meses um dia e é isso e estou feliz e como você também olha que legal eu acho importante esse é o posicionamento expondo aqui minha família agora o posicionamento do meu irmão eu acho interessante estudar é importante vou incentivar minha filha mas eu não quero fazer um nível superior mas é importante então é interessante ter esse olhar porque às vezes a gente fica enviesado e quer fazer da exceção a regra aí tem uma coisa importante às vezes eu tenho sou muito criativo e aí eu falo nossa eu tenho uma capacidade de inovar muito grande então eu vou ser um empreendedor veja existe uma diferença entre ser inovador e ser empreendedor ok então para você ter características de empreendedor eu não vou também é um assunto para outro podcast já está anotado também vamos ter esse isso me interessa existe toda uma bagagem que é necessária então assim você poderá ser um inovador e empreendedor mas poderá ser só empreendedor ou só inovador e contribuir com uma ou outra área dentro do contexto que você está atuando e isso é incrível porque isso gera o forma quebra-cabeça da sociedade onde cada um contribui com um pouquinho e a gente chega no todo se encaixa no pedaço e para você que está em casa deixe aqui comentários sobre os temas que você quer ouvir aqui conosco é muito importante também a sua participação seja inovador seja empreendedor conosco aqui e aliás Johanna se ele quiser vir para cá ser empreendedor e aprender os caminhos aqui dentro tem como fazer isso? tem como sim nós temos aqui vários programas de extensão várias oficinas atividades que incentivam que o aluno tem essa vivência para ele até fazer esse termômetro será que eu quero? será que isso é para mim? então a gente tem dentro aí dos nossos cursos da nossa dinâmica acadêmica oferecemos essas possibilidades para os nossos alunos olha no nosso arroba aqui embaixo fique de olho porque logo logo a gente tem vestibular aberto vem para cá também com a gente empreender vem para cá gente o papo está muito bom eu ficaria aqui conversando mais tempo já faria assim o segundo episódio sobre empreendedorismo mas infelizmente ops olha a produção aqui mas infelizmente a produção está nos avisando que precisamos encerrar esse episódio não cabe no vídeo cassete todo isso não cabe mas olha eu aprendi muito obrigada Steven obrigada professor Guedes obrigada professor Tiago obrigada a você que nos acompanhou nós ficamos por aqui mas voltaremos em breve mais temas para você nos aguardem tchau e até o próximo Academicamente Música 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 Legenda Adriana Zanotto